Fala pessoal, beleza? Segundo vídeo do dia aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se ainda não é inscrito, passa aqui embaixo, tá? Deixe seu like, se inscreve no canal e ativa também o sininho das notificações porque isso tudo ajuda muito a construir uma boa comunidade aqui, tá? No Não Importa o Que Digam, também para os vídeos informativos e as nossas lives aqui que é característica primária aqui do canal. Eu tô com uma questão aqui de cinco dias atrás, mas que merece ser discutido, tá? Na ocasião a gente tava com outras notícias que, por exemplo, o assunto do Pereira que foi discutido por muito tempo, por alguns dias e a gente acabou não falando disso aqui. E é importante, tá? Eu nunca tive dúvida que a Leila Pereira vai fazer contratações no seu ano de reeleição. Não que ela dependa disso pra ser reeleita como presidente do Palmeiras, ela não depende disso. Ela não precisa fazer isso. Mas pra mim, sempre foi muito claro que eles iam enxugar ao máximo, espremer ao máximo esse elenco pra depois, com as saídas que vão se confirmar, porque o GC aqui é muito bonito pra gente romantizar a Leila Pereira, né? A informação do Thiago Gomes, ela vem através da declaração do PVC. Reforços de primeiro nível no Palmeiras. O PVC abre o planejamento pra 2024. Pessoal, vocês que acompanham aqui o canal sabem que eu já venho falando isso não é há uma semana, há um ano. É há dois, três anos pra trás a gente já vinha falando que provavelmente a Leila Pereira, ela ia pegar o seu ano de reeleição pra poder fazer essas contratações que já deveria ter sido feita. Vamos combinar? A gente fez duas contratações esse ano, uma do Arthur, uma boa contratação, uma boa tentativa, e a do Richard Hills, que eu acho que todo mundo gostou da contratação da aposta. Acho que ninguém achou que o Richard Hills fosse, assim, um fracasso e não vem sendo um fracasso com a camisa do Palmeiras. Eu acho que, aos poucos, o jogador deve crescer com a nossa camisa e deve, sim, ser um bom reforço ainda pras próximas temporadas, tá? Ou seja, as duas movimentações não foram catastróficas, mas faltou movimentação. Então, o Palmeiras está buscando oportunidade de mercado pra subir a lacuna deixada pela ausência de Dudu, ou seja, a do Pereira, fracassamos. É notícia de cinco dias pra trás, tá? E a direção do Palmeiras pretende priorizar jogadores de mais peso em 2024. Ou seja, vai mudar um pouco o que a gente entende do que tem sido o normal. Agora, eu tenho que, infelizmente, mostrar outro lado pra vocês do negócio, porque é muito bonito romantizar o ponto futuro da Leila Pereira como presidente, a gente não tem certeza se isso vai acontecer, a informação é do PVC e depois a gente cobra o PVC. E aí, PVC, cadê os reforços de peso? Já que você revelou aí que o Palmeiras mudou a sua tendência, mudou a sua característica de pensamento de contratação. Se não acontecer, depois a gente pergunta pro PVC. Cobrar o PVC é perguntar pro PVC. Agora, eu não consigo imaginar que vai chegar o lateral direito mais três reforços de peso, como essas notícias externaram há cinco dias atrás, sendo que a nossa vitrine tá desse jeito. Nós temos vários jogadores de seleção. Eu acho que os que ficaram mais nessa vitrine foi o Everton, que esse não tende a sair, pelo menos no meu ponto de vista, apesar que o Fábio tá aí jogando o Fluminense com uma idade avançada. Não é impossível chegar uma proposta pelo Everton, mas eu acho mais difícil. Nós temos o Veiga com esse principal holofote. Essa foto que o Jesus postou, queira ou não queira, mostra um pouco dos holofotes do que é você estar na seleção brasileira. Essa foto não aconteceria se ele não estivesse na seleção. E o Gabriel Jesus hoje, ele tem, sim, uma amplitude maior desde que ele saiu do Brasil. É um atleta de Premier League e é um atleta de prateleira A, sim. Muita gente vai ficar falando do Gabriel Jesus, mas olha o valor que vale o Jesus no mercado. Ele é um jogador de prateleira A, ou seja, o Veiga, o Gustavo Gomes, que já tem o interesse da Arábia, é muito bonito olhar assim, vai chegar quatro reforços de peso, mas quantos vão sair? Vai sair pelo menos três, cara. Eu tinha falado nas últimas lives, pra quem acompanha aqui nossas lives, eu falei, até me cobre se tem os jogadores que estão pra sair. E o Veiga pode ser um deles. Então, vai chegar quatro, mas se perder três, ganhamos um. Se chegar quatro, perder dois, ganhamos só dois, não ganhamos quatro. Agora, outra coisa seria chegar quatro jogadores, aí eu parabenizo a Leila, chegar quatro jogadores pro Palmeiras, mantendo esse elenco. Então, você pensa, vamos imaginar jogadores que foram especulados aí. Você tem o acréscimo do Roberto Pereira, mas com a volta do Dudu lá na frente. De repente, até no último vídeo que a gente fez lá no Insta Verde, o Felipe Anderson vai ficar livre no mercado na próxima temporada. Ou seja, se o Palmeiras quisesse contratar hoje, ele esperaria dezembro pra ele assinar um pré-contrato e vir no meio do ano. Ou seja, tá vendo como que os negócios no futebol você precisa antecipar? Você vai esperar chegar lá no meio do ano que vem, pra você tentar trazer um jogador como o Felipe Anderson. Trinta anos de idade, só pro pessoal que tá aí no chat entender. Não que o Palmeiras vai contratar, mas é assim que é feito normalmente. Então, a gente olha essas notícias, a gente não repercutiu em live, porque tava muito o assunto do Pereira. Mas assim, eu não vou romantizar isso daqui. Por quê? Eu acredito que vai ter saídas. Então, os reforços do primeiro nível, e aqui, principalmente que é o que me preocupa, né, ó, o Palmeiras pensa não para a temporada de 2024 em contratações certeiras, não pra contratar como foi o Merentiel, por exemplo. Pô, rapaziada, parece até palhaçada. Então, assim, aí a gente vai em contratação certeira quando a gente perde jogador. E quando a gente... E quando a gente tem os jogadores, aí a gente fica arriscando. Então, a gente tinha um bom grupo. Por que que arriscou no Merentiel? Por que que arriscou no Tabata? Não era só trazer contratações certeiras. O Palmeiras hoje seria mais forte. E na saída desses jogadores, a gente já teria um caminho mais natural de reposição com a categoria de base. Vocês entendem como há uma tentativa, assim, de romantizar o ponto futuro? Que é reforços de primeiro nível. Tá, se a gente olhar para o mercado hoje, não está fácil trazer reforços de primeiro nível. Se fosse hoje, para isso acontecer agora, nessa temporada de 2023, a gente teria muita dificuldade de brigar com as equipes que trouxeram esses reforços de primeiro nível. Por exemplo, no São Paulo Futebol Clube, você tem dois reforços. Um de primeiro nível, um que é primeiro nível, mas é a aposta, que é o Rames Rodrigues. O Lucas, um primeiro nível. E o Rames Rodrigues já vinha numa curva decrescente. Da sua carreira, tinha ido para o futebol grego e não deixa de ser uma aposta. Mas é uma boa aposta, no meu ver. Quando você olha para as outras equipes, por exemplo, rivais do Palmeiras Direto, que foi o Boca Juniors que trouxe o Cavani, o Cavani também vem numa fase decrescente. Então, se a gente tentar olhar para o nosso elenco, olhar para a Veiga, olhar para o Zé Rafael, olhar para os caras que foram contratados pela seleção, será mesmo que a gente tenha hoje um posicionamento de mercado que nos garante que o Palmeiras vai trazer esse reforço de primeiro nível no Palmeiras, como disse aqui o PVC? E ainda para completar aqui, o Palmeiras corre contra o tempo para fechar a contratação do Argentino. Já falhamos. Então, você vê como às vezes também é importante no futebol você avançar um pouquinho nos dias para entender o teor das notícias, o quanto elas são notícias que podem sim ter um fundamento, mas nada adianta se chegar lá em janeiro a gente esquecer disso daqui. Se a gente esquecer disso aqui, dos reforços de primeiro nível, chega lá em janeiro, a gente vai empurrando, vai esperar determinar as saídas dos jogadores do Palmeiras, logo, a gente já vai ter a certeza do que aconteceu na temporada, se o Palmeiras buscou o brasileiro, se não buscou, se foi campeão da Libertadores, se não foi, e aí a gente vai ver quais jogadores vão receber proposta. Mas é importante mostrar isso daqui para que a gente não esqueça, para que quando chegar lá em janeiro a gente fala, olha, o Veiga estava exposto no mercado, vestindo a camisa da seleção brasileira, pessoal, que tem amistoso, jogo preparatório de Copa amanhã contra o Peru, mesmo que fosse amistoso, você tem o jogador exposto. Então qual vai ser o substituto do Veiga? A cobrança tem que começar antes. Não é o Veiga sair para a gente preparar o Estevam daqui a dois anos, para ser o substituto do Veiga. Ou então trabalhar alguém que está no elenco, para ser o substituto do Veiga. Vocês conseguem entender como dá para prever as saídas a partir do mercado? Então o Gabriel Jesus hoje, quando a gente fala da vitrine do Jesus aqui, são 22 milhões de seguidores. O Palmeiras não tem 22 milhões de seguidores. Então não adianta discutir, achar que, ah, isso daí não é nada, Fernando. Você está aumentando. Não, não estou aumentando. Não tem clube no Brasil que tem os seguidores do Gabriel Jesus. Ou seja, a vitrine do Jesus é maior. Se o Jesus postar a foto com o jogador do Palmeiras, ela vai alcançar muito mais mundialmente falando do que o próprio clube. E isso é um fato. A gente precisa melhorar nossos números. Mas isso aqui é o que a Europa entrega. Qualquer jogador de prateleira A da Europa vai ter no mínimo esses 15, 20, 30 milhões de seguidores. Qualquer jogador. Por quê? Porque a Europa entrega isso. Por quê? São competições que o mundo inteiro acompanha. Queira ou não queira, o jogador que ficou por muito tempo no Manchester City, que tinha toda aquela empolgação para até então o título da UEFA Champions League. Foi treinado pelo melhor treinador, ou um dos melhores na visão de alguns, do mundo. Foi uma transação interna grande. Ou seja, o centroavante que a equipe dele, a equipe do Gabriel, contratou, era o principal holofote que estava nesse centroavante. Queira ou não queira, o Gabriel saiu. E também deu certo no Arsenal. Isso traz toda uma mídia. Então, cara, a foto é muito bonita, etc e tal. Mas o Veiga, que muitos não querem que saia nunca do Palmeiras, tem uma exposição de mercado hoje muito maior que a do Scarpa. Ou seja, se o Scarpa saiu, é muito provável que o Veiga receba boas propostas. Então, a cobrança é, esses reforços de primeiro nível vai chegar, PVC? Pô, pode até ser que chegue. E os nossos de primeiro nível vão sair? Essa é a pergunta que eu deixo aqui nesse vídeo. Queria muito saber a sua opinião. Deixa o like, rapaziada. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto. Até mais tarde no Ao Vivo. E valeu.